Música Dá um balanço geral sobre como foi essa pesquisa, como foi produzir essa pesquisa. Na verdade tem dois lados da pesquisa que batem entre si, que falam a mesma coisa. O lado do censo, ele mostra que entre 48 carreiras universitárias, medicina, engenharia, são aquelas em que os salários, a taxa de ocupação, os direitos previdenciários e a jornada de trabalho indicam o topo do ranking, desse ranking das 48 carreiras universitárias. São as mais bem colocadas, que também são um sinal de que faltam mais essas profissões que elas são valorizadas em termos de mercado de trabalho. Dentro do tempo pesquisado, os técnicos tiveram mais geração de emprego. Isso de alguma forma tem a ver com a política do governo de fazer mais instituto técnico, alguma coisa assim? Está havendo um boom de cursos técnicos, está havendo um aumento das colocações de pessoas com curso técnico, sem queda de salário, com aumento de salário. Então, é um sinal de que a oferta e a demanda estão expandindo, que pode ser consistente com ações federais e também a níveis subnacionais, privadas, de expansão desses cursos técnicos. O senhor considera que essa pesquisa pode ajudar o estudante a decidir a profissão? Eu acho que esse é o principal público-alvo dessa pesquisa, é ajudar o estudante que está fazendo vestibular, que fez o Enem, a escolher melhor a sua carreira, saber quanto, em média, uma pessoa que mora na sua região ganha em determinada profissão, qual é a chance de conseguir um emprego, que esse emprego esteja coberturas trabalhistas, quantas horas trabalham em média. Então, acima de tudo, é um orientador para o jovem saber de condições objetivas. E com isso, ele junta a sua vocação, seus desejos, no sentido de subsidiar a decisão dele. Agora, em relação à pesquisa de trazer mais médicos, a pesquisa também ajuda um pouco nessa distribuição de médicos? Quer dizer, o objetivo da pesquisa não é sobre medicina, é apenas o primeiro do ranking. Quando a gente detalha isso espacialmente, a gente observa que algumas regiões do Brasil, por exemplo, casos fortes em Niterói e Vitória, tem mais médicos por habitantes lá do que o país do mundo tem mais médicos por habitante. Então, tem uma grande concentração de médicos em determinadas áreas, áreas de alta renda e pouco médicos em outras áreas. O Estado brasileiro tem menos médicos, tem um quinto do terceiro Estado brasileiro com mais médicos, então, como proporção da população. Então, falta médicos em alguns lugares e não diria que tem muitos médicos em outros, mas que falta mais médicos em alguns lugares, você precisa fazer políticas públicas para levar os médicos onde as pessoas estão. Porque, ao contrário de engenharia, se tem população, há necessidade de médicos, não tem médicos especialistas, etc. É preciso também, obviamente, ter infraestrutura para que esses médicos exerçam o seu trabalho. Mas, se há uma baixa presença de médicos na população, existe uma carência de políticas públicas de profissionais nessa área. Legenda Adriana Zanotto